Um marco para a Unicamp no vestibular 2017. Foram 52% de alunos oriundos de escolas públicas aprovados em primeira chamada, um recorde histórico representado por 1.720 estudantes. No ano passado, o índice foi de 51,9%. Com isso, a Unicamp ultrapassa a meta aprovada em 2013 pelo Conselho Universitário, que era de 50%. Os dados foram anunciados em entrevista coletiva. A ação da universidade, ao longo desses anos todos, de implantação do PAES, desde 2005 foi o primeiro vestibular, sempre foi uma preocupação nesse sentido. Tanto que ocorreram mudanças ao longo desse período, tanto no sentido de aumentar a inclusão, quanto no sentido de estabilizar a metodologia que provoca essa inclusão. As últimas mudanças, bonificando a primeira e a segunda fase, estão praticamente consolidadas com o resultado deste ano, até um pouco acima do resultado do ano passado. Ao contrário de edições anteriores, onde as mudanças que eram executadas sofriam uma acomodação e um percentual mais baixo se verificava no ano seguinte. Agora não. De 2016 para 2017, temos consolidada essa quantidade de inclusão que pôde nos levar, em 2017, a maior inclusão em número de estudantes, tanto de escolas públicas quanto de PPI na universidade. Os números divulgados são resultado das mudanças promovidas pelo Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social, o PAES, que foram aplicadas pela primeira vez no vestibular 2016. Os pontos do programa, para alunos da rede pública de ensino que prestam o vestibular, dobraram e passaram a valer também na primeira fase. O PAES foi uma ação da universidade no sentido de fazer inclusão e, quando ele foi discutido, a universidade discutiu também o sistema de cotas e optou pelo PAES, entendendo que era, naquele momento, a ação mais importante que a universidade deveria fazer. Os resultados mostram que o programa é flexível o suficiente, tanto que ele foi adequado algumas vezes para produzir o efeito de inclusão que a universidade deseja.